Música Forte influência indígena, paisagens inacreditáveis e uma biodiversidade surpreendente fazem do Acre um lugar capaz de conquistar fãs do mundo inteiro. Música Aqui onde nós estamos é a Praça da Revolução, onde fica concentrado vários edifícios. Aqui à minha esquerda tem o quartel da Polícia Militar, à minha frente tem o Palácio do Governo, aqui à minha direita tem a Igreja Nossa Senhora de Nazaré e aqui a Biblioteca do Acre, que é onde nós vamos conhecer. Vamos lá? Música A sombra que me move também me ilumina, me leve nos cabelos, me lave na piscina. O tratamento paisagístico na construção dos parques urbanos de Rio Branco revela uma profunda preocupação ambiental e social, levando qualidade de vida aos rio-branquenses. Como uma alternativa para a comercialização do artesanato acreano, foi criado em 2003 a Casa do Artesão, que hoje conta com mais de 100 artesões que expõem e comercializam seus produtos. Vem comigo! Música Música Depois do City Tour que nós fizemos pela cidade de Rio Branco, nós vamos fazer agora um passeio maravilhoso, que é um sobrevoo sobre os geoglifos. E para acompanhar a gente nesse passeio, está ao meu lado o historiador Libério, que vai explicar um pouco sobre esse patrimônio histórico-cultural. O que o turista pode encontrar nesse passeio? Bem, Renata, nesse passeio o turista vai poder visualizar os sítios arqueológicos conhecidos como geoglifos nas suas diferentes formas e que a partir dos anos 70, com o desmatamento, foram surgindo e nos anos 90 iniciou-se um processo de identificação desses sítios. Já identificamos que existem sítios entre 700 e 3 mil anos e continuamos esses estudos para conhecer mais sobre esse legado e poder passar essas informações para os nossos visitantes, para os nossos turistas interessados nesse tipo de atrativo turístico da nossa região. Ótimo, estou curiosa. Vamos conhecer então? Vamos lá! Música Esse passeio que nós vamos fazer, Renata, dura aproximadamente 50 minutos, sobrevando sobre os geoglifos, no sentido Rio Branco, Boca do Acre, pela BR-364. Música Esse que nós vamos passar agora é um dos maiores e dos mais profundos. Ele tem 3 metros de vala. Nesse quadrado vai ser construída a torre de observação de geoglifos. Música Já foram, até o momento, identificados aproximadamente 250 sítios arqueológicos ao longo das BR-364, 317 e em algumas estradas vicinais. Música Aproveitando esse dia maravilhoso que nós passamos em Rio Branco, demos uma parada aqui no mercado para tomar um suco. E ao meu lado está o secretário de Turismo e Lazer, Sr. Cassiano Marques. Sr. Cassiano, a gente pode afirmar hoje que o Acre é um novo estado desde 99 para cá? Não tenho dúvida. O Acre resgatou seu patrimônio cultural, resgatou sua história, sua autoestima, mas também com muita seriedade do ponto de vista de gestão, pudemos fazer com que houvesse uma otimização dos recursos públicos e fizemos uma transformação muito grande no estado, recuperando prédios, avenidas, melhorando a condição de saneamento, melhorando a condição de mobilidade urbana, melhorando a condição de habitação, da educação. O Acre era o último lugar do Brasil na qualidade da educação. Hoje nós já estamos em nono em nível de estado, em nível de capital éramos os últimos, já estamos em quarto lugar. E isso tudo possibilitou colocar o Acre dentro de um circuito turístico, dentro de uma ação turística muito forte, já que o Acre se enxerga como centro da Panamazônica. O Acre não está mais se enxergando como o último estado a oeste do Brasil, e sim como centro de uma região de 42 milhões de pessoas, num raio de mil quilômetros a partir do nosso estado. Então tudo isso tem transformado o Acre, a gente pode afirmar sim que existia um Acre antes e um Acre hoje bem distinto. E qual que é a importância da rota Amazônia-Andes Pacífico para o estado? Ela é importante porque nós temos uma oportunidade de fazer com que o Brasil se integre do ponto de vista de América do Sul, com diversos países que estão aqui no nosso entorno, não só a Bolívia e o Peru, mas temos o Equador, temos a Colômbia, temos o Chile, temos países que têm uma acessibilidade muito fácil para cá, para o Acre, a partir de Lima, a partir de La Paz, a partir de Cusco. E com isso temos também nesses países destinos que já são consolidados mundialmente. Se você falar de Cusco e de Machu Picchu, você está falando das sete maravilhas do homem, das sete maravilhas modernas, mas também um fluxo turístico de mais de 2 milhões de pessoas por ano. E esse pessoal está ávido para vivenciar também experiências amazônicas. Então nós temos no Acre um portal de entrada, como também uma oportunidade para brasileiros e estrangeiros que estão no Brasil conhecer a Amazônia e conhecer toda a parte andina e a costa do Pacífico. Também ao meu lado aqui, Daniel Zem, que é presidente da Fundação Cultural do Estado do Acre. Queria que você explicasse para a gente como é que funciona, como é que vocês lidam com a integração da cultura e do turismo. A cultura, na verdade, não só os nossos espaços culturais, muitos dos quais vocês puderam visitar hoje, e que de uma certa forma são espaços de interesse turístico, e isso é comum. As pessoas, quando se deslocam a uma cidade, procuram sempre visitar os museus, visitar as bibliotecas públicas, conhecer os equipamentos culturais. Isso, por excelência, são destinos turísticos. Mas é que a gente procura trabalhar de forma a também levar um atrativo, a fazer com que esses equipamentos, não só esses equipamentos, mas também as atividades culturais, os eventos, eles estejam integrados às rotas turísticas aqui estabelecidas, notadamente a rota Amazônia, Andes, Pacífico. Que o calendário cultural da cidade é também um calendário, na verdade é um calendário turístico, cultural. E assim, ao mesmo tempo em que fomenta atividades culturais, e ao mesmo tempo em que a gente promove a democratização do acesso às políticas culturais, aos bens e serviços culturais, também fazer com que isso, de certa forma, agregue valor ao destino turístico, que é Rio Branco, os demais municípios e o estado do Acre como um todo. Daniel, eu fiquei impressionada com a limpeza, com o requinte da biblioteca pública daqui, que é maravilhosa, tudo muito organizado, tudo muito bonito, tudo muito bem feito, com excelência mesmo. Olha, a biblioteca pública, ela é um modelo de biblioteca viva, ela segue todos os preceitos estabelecidos pela política nacional do livro e da leitura, e ela é o nosso grande cartão postal, não só turístico, mas também da nossa política estadual de cultura, do nosso trabalho focado no livro e na leitura, que também conta com a série de casas de leitura, com pontos de leitura nas comunidades rurais, que procura realmente levar, tornar o hábito da leitura um hábito presente cotidiano na vida dos acreanos. Bom, essa rota Amazônia-Andos-Pacífico promete muito, e amanhã a gente continua com essa viagem inesquecível. Fica com a gente! E amanhã a gente continua com essa viagem inesquecível.